Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica ICIA, eu sou o Alex Lima, estou aqui para os nossos vídeos semanais e hoje eu quero apresentar a vocês um componente eletrônico muito utilizado, porém pouco conhecido e pouco estudado. Legal, estou falando dos varistores. Você sabe o que é um varistor? Para que serve? Como que é aplicado? E como fazer o seu devido teste? Não? Então nesta aula aqui nós vamos aprender aqui na nossa bancada. Legal, os alunos do curso de eletrônica da Elétrica ICIA já conhecem, porque no nosso curso de eletrônica básica eu tenho videoaulas específicas para cada componente eletrônico, mostrando teoria e também teste prático na bancada, ensino a testar, medir. Então se você também quiser aprender eletrônica, a base da eletrônica, ter uma base sólida para começar a sua estrada na eletrônica, vou deixar aqui o link para você se matricular, conhecer todas as informações do curso. Legal? Vamos para a bancada, vamos conhecer os varistores. Beleza então pessoal, olha, já está aqui na minha bancada, três tipos de varistores. Eles têm esses formatos, deixa eu tentar aproximar um pouco mais da câmera. O componente, o varistor, ele é muito, muito semelhante a um capacitor cerâmico, mas não é um capacitor cerâmico. Na maioria dos casos ele vem nesse encapsulamento aqui, bem brilhoso, ou nessa cor. Dificilmente nós vamos encontrar desse aqui, é um modelo mais antigo, mas geralmente nesses dois modelos aqui, sempre no circuito. Legal? Deixa eu pôr ele novamente ali, nós vamos falar um pouco sobre eles. Os varistores, eles atuam geralmente no circuito de proteção de um equipamento, tá? Eu vou fazer logo o desenho aqui, para a gente poder entender, tá? Nós temos a entrada da rede elétrica, né? Vamos botar aqui 110 ou 220 volts. Geralmente nesse circuito você tem, né? Vamos supor que seja 227 volts, VCA, corrente alternada. Então nós temos geralmente na entrada um fusível, tá? Geralmente um fusível. Em seguida a esse fusível, deixa eu colocar em uma posição legal, para a gente entender, que eu acho que eu não estou focando. Em seguida ao fusível, antes dele ir para o circuito de retificação da fonte chaveada, geralmente usa-se isso em fonte chaveada, vem então o varistor. Legal? E aí o circuito entra, vai para a fonte chaveada, que vai alimentar o equipamento, seja lá qual equipamento, certo? E aí nós temos aqui a fonte chaveada. Vamos botar aqui um bloco representando a fonte chaveada. Mas antes nós temos sempre na entrada da tensão elétrica, tem um fusível de proteção e aqui o varistor. Esse varistor fica aqui assim, nessas condições, porque como ele funciona? Cada varistor vai ter a sua numeração, certo? Vai ter lá o seu valor, né? Existe o varistor que trabalha com 220 volts e existe o varistor que trabalha com 110, existe varistor para 380 volts. Vai depender de cada um a função. Aqui nós temos geralmente o código que nós temos de buscar no datasheet dele, para saber qual é a tensão de trabalho dele. No datasheet do componente vem explicando isso. E ele fica nessa condição. Vamos supor que esse aqui seja um varistor para trabalhar com 220 volts. Ele geralmente vai ter uma tolerância, tá? Entre 200... A tolerância... Vamos supor que esse aqui seja uma tolerância de 10 volts a mais. Então, se chegar aqui a 237, ele suporta. Mas se chegar a 250 volts, por exemplo, 250 volts, o que vai acontecer com o varistor? Ele simplesmente vai entrar em curto. Quando ele entrar em curto, ele não vai mais deixar a tensão elétrica que está indo direto para a fonte chaveada. Ele não vai deixar isso acontecer, porque ele vai entrar em curto. Ao entrar em curto, ele simplesmente vai forçar a barra para o fusível abrir. E o fusível abrindo, automaticamente, cessa a corrente elétrica. Certo? Essa é a função exclusiva de um varistor. Ele atua como proteção do circuito. Ele abre. Ele simplesmente fecha curto. É melhor, né? Ele fecha curto. Ele é naturalmente aberto. Daqui para cá, ele não passa nada. Mas se correr aqui uma tensão acima da capacidade dele, vamos dizer que ele seja 230. Vamos supor que seja aqui 240 ou 250. Ele vai detectar que chegou uma tensão acima do limite dele. Vai entrar em curto. Não vai deixar mais passar corrente. E o fusível, automaticamente, ele vai abrir, protegendo o circuito. Eu tenho aqui uma fonte chaveada. Se você for analisar aqui comigo, olha. Geralmente, o varistor... Deixa eu colocar aqui para a gente, olha. Eu tenho aqui, olha, um varistor. Pequenininho, olha. Esse aqui. E olha o que eu tenho aqui. Um fusível. Ele está aqui, justamente, caso a corrente dessa forma aqui entre a 127 volts. Caso ele passe uma tensão acima da capacidade dele, é lógico que tem tolerância, ele vai entrar em curto. Vai evitar de que a corrente passe para o restante do sistema, do circuito, e abre o fusível. Certo? Alguns... Deixa eu pegar aqui. Ou a maioria dos inversores de tensão, olha. Ele também tem varistores no circuito. Olha, olhem bem aqui, olha. Um varistor que protege, justamente, aqui na saída, que tem, olha, a saída 220 volts. Certo? Então, você vai encontrar o varistor em vários circuitos eletrônicos, que vai estar tendo, simplesmente, a função de proteger o circuito. Ele atua como uma... é uma proteção para o circuito. Ele vai detectar que passou uma corrente. Vamos supor que houve uma sobrecarga na companhia elétrica e ele não vai deixar passar essa sobrecarga. Ou houve algum problema, ou qualquer, passou uma tensão maior, ele abre, fecha curto, força o fusível a queimar, como é o caso aqui, né? Nós temos aqui o varistor junto com o fusível. Sempre na fonte chaveada, você vai encontrar o varistor sempre próximo aos fusíveis. Você vai encontrar sempre também eles nos circuitos de fonte chaveada. E como que nós vamos fazer o teste? Nós vamos pegar o multímetro, vamos agora abrir a imagem. O multímetro vai botar na escala de resistência mais baixa. No meu caso, eu botei na escala de semicondutor, que soa o bip, porque já é uma escala de resistência muito baixa. Então, o que vai acontecer? Se ele normalmente é aberto, então se você tocar, ele não vai marcar nenhum valor. Vai ficar lá. Não vai haver manifestação no nosso multímetro. Mas se ele atuar no circuito, como foi o caso desse aqui, ele vai naturalmente fechar curto. E aí, olha... Vai soar o bip. Esse varistor aqui, provavelmente, ele foi... Ele atuou no circuito. E quando isso acontece, só mesmo numa assistência técnica para poder substituir o varistor. E também o fusível, que provavelmente vai estar próximo do circuito, que geralmente abre. O varistor fecha curto e o fusível, no caso, ele abre. Certo? Simples, é um teste simples. Tocou, ele não pode marcar nada. Coloca na escala de resistência mais baixa, que você tiver aí, 200 ohms. No caso, esses multímetros que já vem com bip, né? Já é uma resistência baixíssima que você pode fazer. Não coloque assim, olha. Deixa eu botar aqui. Geralmente, as pessoas botam o componente aqui na mão. E com a outra, olha... Não faça isso. Por quê? Olha. Quando você coloca numa escala de resistência muito baixa, como é 200 ohms, Você, às vezes, acaba tocando as mãos na ponta e ele vai medir ali e vai parecer que está fechado. Mas não. Legal? Essa é a forma de se testá-lo. Certo? E o que acontece? É importante você conhecer isso, porque esse componente, por ser um componente que atua no circuito de proteção, Ele automaticamente vai fazer parte do caminho de rastreio de tensão. Quando você faz um reparo no equipamento, você, em alguns casos, precisa ir rastreando a tensão. E aí, você começa por onde a tensão elétrica entra. Você vai começar medindo aqui, no caso. Vamos supor que fosse aqui... Iamos começar medindo pelo fusível, ver se o fusível está aberto ou fechado. Depois, diretamente nele, para saber se ele está em curto, se ele atuou protegendo o circuito. E assim vai, até você descobrir o problema. Aí, beleza, gente? Mais uma aulinha rápida, expressa. Aí, se você quiser fazer o nosso curso de eletrônica, vou deixar novamente o link. Venha se matricular, venha aprender eletrônica, teoria e prática, respeitando cada etapa, cada degrau. Um degrau complementa o outro. É assim que funciona o nosso curso. Legal? Então, até a próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.